Fala galera, beleza amigos, amado de meio dessas pessoas, estou aqui de volta com mais um vídeo E hoje galera, estou aqui trazendo mais um addon, que como vocês podem ver aqui, é um addon de One Piece E galera, é o seguinte, caso vocês estiverem ouvindo esse vídeo aqui com um pouquinho de eco Eu peço desculpas, é porque aqui em casa está tendo alguma reformazinha no meu quarto E eu não pude estar gravando lá, então eu vim para o lugar mais afastado da casa Que por pura tristeza, tem poucos móveis, então está com um tiquinho de eco Mas eu cheguei, cheguei de enrolação e bora mostrar o addon para vocês Cara, no início do vídeo aí eu falei que era um addon, mas na verdade são três addons, mano São um addon pack de One Piece, que está muito da hora, velho O link do download vai estar aí na descrição, você vai baixar os três direto, beleza? Então não precisa se preocupar E é só fazer o sistema básico de instalação deles separadamente, um por um Esse addon aqui vai estar adicionando essas roupinhas aqui, no lugar da armadura e também a do Luffy Igual eu estou aqui com um chapéuzinho, tem o resto da roupa dele também Esse addon aqui vai estar adicionando vários personagens aí de One Piece, né, velho Eu vou estar mostrando aqui os principais aqui, que é o Luffy, o Zoro, a Sand, né, é muito bom, né O Sand e a Nami, beleza? Aí pronto, agora já está de dia, né, velho Não dá para gravar a noite, né? Então está aí o Luffyzinho, né, cara O Zoro e aqui o Sand e a Nami, cara Vou estar mostrando aí só esses personagens aqui, cara Porque tem muito personagem e não dá para ficar mostrando todos aqui Senão o vídeo fica muito longo, né, mano Ó, eu vou mostrar mais... Vou mostrar mais quatro aqui só para não ficar na vontade, tá ligado? Tá aí, esse personagem aqui, como é o nome dele? O Brock, é isso mesmo O Brock, e aqui a Ruby E aqui o Frank Nossa, tem muito personagem, cara Na moral, tem muito personagem Mas agora bora para a parte aqui mais interessante do Adam Que são os poderes, cara, na moral Nunca vi pessoa que gosta mais de explosão do que eu Isso aqui foi um dos poderes que fez, eu detonei a árvore Então, para mostrar para vocês o poder aqui desse soco aqui Se liga, cara Estourou a árvore Não existe mais árvore aqui Não existe mais árvore Olha que da hora, mano A explosão aqui, roxa, velho, muito da hora Aqui também vai estar adicionando este poder aqui No lugar da vara de pescar, né, velho Que você solta aí E ele sai soltando raio para tudo quanto é lá Muito da hora E aqui também este poderzinho aqui Que sai botando fogo de tudo Deixa eu incendiar essa floresta aqui Que além de causar uma explosão muito forte, cara Ele solta muito fogo Quer ver? Deixa eu soltar aqui em um lugar mais limpinho Aqui nessa árvore aqui Agora só para mostrar só dois foguinhos O que é isso, cara? Não me desaponte Aê, aí sim Olha o tanto de fogo que solta além da explosão, cara Na moral, isso é igual para aqui, fi Tem para ninguém, não Além desses itens aqui também Igual que vocês podem ver no meu inventário Tem várias frutas, mano Que São as frutas no mi, né, velho Igual aqui Todas tem o no mi aqui no nome, né, mano Entendeu? Piadas Humor Mas essas frutas aqui Elas não estão funcionando muito bem Na versão que eu estou, velho Caso você esteja interessado Em baixar este addon pack, velho Eu recomendo a versão 1.13, velho Porque eu estou aqui na 1.14 E ela não está funcionando muito bem Por causa desses Por causa dessas frutas aqui Era para sair um monte de partícula legal E poderes e tal Igual eu estou mostrando aí no vídeo Do criador Mas no meu aqui não está funcionando Por causa da versão Velho, a gente fica muito forte aqui Quando eu estalei esse addon Quer ver? Eu mato a vaca aqui Com duas porradinhas, mano Na mão Imagina aqui com uma arma Se liga, o porco também Caraca, mano Muito forte, muito forte Beleza, galera Esse vídeo está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E, galera Tem bastante coisas Neste addon aqui, mano O link do download do pack Vai estar aí na descrição do vídeo Lembrando que eu recomendo Vocês jogarem na versão 1.13, beleza? Mas caso vocês não queiram E caso vocês estejam com a 1.14 Também está funcionando Algumas coisinhas aí E dá para se divertir bastante com ele Mas é isso aí Um beijo pra vocês Um forte abraço E valeu Falou E fui Falei igual fora É, velho Agora, meu Deus